Música Fala aí meus ofus mafuzinhas, é aqui quem fala é o Inê E galera sejam bem vindos a mais um episódio de desafio a sorte Sim desafio a sorte, pra quem não sabe, esse aqui é uma série nova no canal Que eu to fazendo aqui com o Franfinho, talvez também com outros participantes Não sei, vamos ver futuramente né, se der certo e tudo mais, continuar dando certo Mas é isso daí, frango, hoje nós estamos de que? A gente está de pokémon amigo, e o que nós vamos fazer? A gente vai desafiar a sorte, não eu vou capturar pokébola, tchau Então eu vou vindo pra cá, ó frango, cada um vai pro seu caminho, já sabe como é que funciona né amigo Eu vou pular aqui no meu e vou ver qual vai ser o meu caminho aqui, vamos lá Peraí, apertei e já peguei o meu, o meu é verde, e você? Verde, calma, eu vou apertar, verde também Verde? Ih moleque, vai ter que apertar de novo Vai, calma aí, eu sou agora laranja Eu sou verde Você é verde? Beleza, então você já fica no verde ou eu estou no laranja Tá, agora eu vou colocar aqui Cada um pega a sua espada, ai moleque Aqui a minha espada é muito, muito Aqui no laranja é espada de fogo, molecote, ó Só corre, só vai correr, só vai correr Só vai correr, Franquinho Meu Deus do céu, velho Eu acho que a melhor espada era a do rosa, velho Ó, a do rosa tinha espada de ar, o que ela faz? Deixa eu ver Caraca, ela jogava logo uma bola Ai, seu viadinho A minha eu planto uma árvore em você, porque eu sou da terra Você planta uma árvore em mim? Como assim? Tô brincando Ah, franguinho, você não fez isso Frango Oi Moleque, você tinha adorado meus itens, velho Você é ladrão Ó, cadê minha flecha? Você roubou minha flecha Ah, sim, toma Cadê? Ah, você deu? Ah, de boa Eu dei, eu sou seu amigo Você não precisa ajudar não, mas beleza, demorou Já vou usar logo minha lã que eu peguei aqui pra fazer o bagulhinho pra cá Olha que safado, ele nem fala que começou Não, é assim Meu Deus do céu, já tô com sorte Não, eu tô feito, mano E pelo visto, o meu caminho... Eita, não Eu ia falar, pelo visto, o meu caminho é o caminho da sorte, só que não é não Olha o meu aqui Olha o meu Ah, e você tá ligado? Que igual no outro episódio, tem caminho da sorte Tem caminho de... Moleque, eu peguei... Nossa, eu peguei uma bota especial Eu peguei uma bota especial De novo, todo episódio eu morro afogado Se ferrou Caraca, frango Meu inventário tinha bugado Ai Ah, mano, essa bota é do capeta, véi Ela me derrubou Ah, mas você falou que ela era boa Não, ela é boa Não, ela é boa Mas ela é do capeta, véi Ela é muito, sabe Entendeu? Você, né? Ela é muito eu Nossa senhora, é muito difícil andar com ela, véi Ela é muito rápida Eu vou tirá-la já já Acho que não consegui não É muito poder, é muito poder, não consigo O que você tá fazendo? Eu morri porque eu não acertei meu spawn point Calma aí Você não acertou seu spawn point? Não, amigo Então já acerte seu spawn point Ai, meu Deus, tomara que não venha falta de sorte, por favor Não destrói Ah, vai destruir tudo, pelo amor de Jesus Mano, eu morri afogado, não Não é possível Meu Deus, acabou Mano, acabou tudo aqui no meu caminho Não tem mais nada Sério? Sério, explodiu tudo Explodiu tudo já Me ferri Ah, eu tenho bastante bloco, então tá tranquilo Nossa, agora eu vou ter muito bloco, véi Eu vou ter muito bloco, mano Ah, eu tenho que te alcançar, calma Ah, você tem que me alcançar? Sim Quer me alcançar como? Calma, quer me alcançar Ó, quer me alcançar como assim? Como, como, como assim? Toma, já vai tomar uma Nossa Ô, louco, já vai tomar Ó, ó Calma, cadê? Ih, cadê? Você vai aparecer? Bota a cara, bota a cara, vai Toma Ai, 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 que safado Meu Deus, que safadão Deixa eu sair fora daqui É, por mesmo Me deixa em paz Nossa, muito bloco Deixa você em paz? Tá bom, deixa assim Relaxa que eu vou deixar Tá pegando bloco aí? Toma Ai, caramba Você tem seu bebê Ah, você tem um filho agora? Como assim? É o meu filho Tem um filho? Olha, matei ele Acabei Toma, vai tomar outra Ah, você vai ficar se escondendo? Toma, vai tomar mais uma Cuidado Sai ali, eu sou amigo Você é amigo? Eu não tenho amigo aqui, véi Olha, ai, não tenho amigo aqui não, véi Que é eu e Deus, tá ligado? No sertão e tudo mais No sertão? Ai, caii, mano Cai sozinho, véi Que lixo Agora eu vou, agora eu vou Que lixo, mano Que lixo Você tá com medo? Como assim você tá com medo? Ah, eu tô... Nossa, eu peguei enderpeel Nossa senhora Já era pra mim? Pode abandonar o vídeo aí Pode botar, tchau Você fez se vai ganhar por causa de uma enderpeel? Não é uma, é dez Ah, beleza Então vai lá pro Void Ver se ela é boa Ah, vai se lascar Nossa, você foi sozinho Você foi sozinho, mano Ô, minha bota Desconcentra muito pra atirar, véi Ela é muito difícil de controlar Sério, é muito complicado, véi Pelo amor de Deus Vem pra cá já Coloca esse negócio assim Ah, sério mesmo? Sério isso? Sério isso? Você tá vendo o que eu tô fazendo? Zueirinha? Sério, eu tô vendo, eu tô vendo Tchau Cadê você? Cadê você? Mano, eu te passei Mas eu voltei Então calma aí Ah, meu Deus do céu, velho Eu caí de novo Mano, esse parkour é muito difícil, cara Pelo amor de Deus Eu tô colocando um bloco Me desculpa, amigo Você tá colocando um bloco em tudo? Não, não, não é isso Eu tô falando do outro O outro parkour eu vou fazer ele com bloco, certeza Não vou usar ele normal, não Ah, eu posso usar minha bota Vou usar minha bota aqui agora Vai, vai, minha bota Sua bota voa? Como que é? Minha bota é boa Não é um boa não, exagero É que ela passa... Ah, isso é um... Ah, não acredito, velho Eu tô usando a minha... Olha o que minha bota dá Proteção 2, inquebrável Vou usar de 260 Me chamem de arqueiro Porque eu sou muito bom Arqueiro? Arqueiro? Como assim, mano? Fica na sua Eu sou muito... Ai, que estranho Eu sou ruim no parkour Mas eu sou bom, Marco Ah, me chamem de Pikachu, ó Calma Calma aí, calma Tchau Vai lá Não Vai pro Void Não, não, não Vai pro Void Olha o arqueiro aí, ó Olha o arqueiro aí, moleque Vai ter o que? Vota? Vai votar? Isso Vai votar em quem? Vai você Vai votar em quem? Quem você vai votar? Ali Ah, eu tô vendo aqui, né? Eu, mano, eu vou fazer assim Nossa, que lazarento você Vai voar, vai voar Ai, não, não Toma, vai voar Já me dei, vai voar Moleque, eu sou... Mano, eu odeio arqueiro Mas eu sou arqueiro Entendeu? Eu sou tipo... Eu sou as duas coisas Sim, calma Eu vou te matar então Mano, eu tô tirando essas porcaria tudo aqui Não vou fazer essas escadas nem ferrando Aí, mano Nossa, velho Já é difícil de fazer É chato pra caramba Você ainda fica mexendo o saco Eu tenho que ganhar, né? Tenho que ganhar Eu tô aqui pra ganhar Você tá aqui pra quê? Tô aqui pra ganhar Ó, ó, a zoeira Cadê você? Não sei Ai, ai Ó, começou a chover Tira a chuva aí Vou tirar aqui Tirei, tirei a chuva Beleza Ai, quase que eu caio sozinho Ai, ai, ai Subiu Subiu Ai, meu Deus Nossa, quase passou do lado Véi, passou raspando Já tá, já tá Nossa senhora, já tá em cima já Moleque, eu tenho que te alcançar, velho Sai Sai, frango, sai Sai daqui, frango Sai daqui Vai pro sua, vai pro sua Sai daqui Vamos fingir que a gente é amigo, por favor O quê? Olha, ai Morri Morreu? Olha o cavalão Meu Deus, tira, tira, tira Difficult zero Dá dificuldade nesse aqui Dá dificuldade zero Meu Deus do céu Dá dificuldade Eu tô dando dificuldade zero aqui Moleque, é o tamanho de cavalo, velho Bichão do cavalo e tudo mais Caraca Cara do cavalão Nossa, tá o cavalo agora voando Não tem mais ninguém Você tá muito na frente, calma Eu tô na frente onde? Você tá na frente, velho Eu? Ah, você tá junto comigo? É, você tá na frente Eu tô junto com você agora Toma, vai lá Ai 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 Nossa senhora, vem aqui, vem aqui Ai, moleque, que safado Ai, olha o gato se escondendo Que safadão Calma, já pula aqui já Ai Nossa senhora, peguei muito bloco Peguei muito bloco Toma Sai daqui Sai daqui, sai daqui, lazarento Você não caiu, mentira É óbvio, né, mano Eu não caio Ai, vem a TNT Ah, mano Eu não caio Mas só que também vem a TNT Igual o caramba aqui Eu já tenho bloco demais, viu Você tem balde? Bloco Ah, tá Eu também tenho bastante Ah, não Olha o que eu vim aqui Morreu? Morreu? Morreu a mesma coisa que você Tomara que você morra Vai morrer Morreu Tá morto já, amigão Olha, não tá morto não Morri não, morri não Você tá vivo, velho Ah, não Meu Deus do céu Mano, eu tô fazendo Dez mil caminhos aqui Tô vendo você Toma Vai lá Ai, filha Nossa, obrigado Ah, não Você conseguiu pular Como assim? Ai, eu caí sozinho Eu não acredito Ah, mano Mano, eu não faço mais caminho de slime Eu não faço mais caminho de slime Não faço mais Eu não faço mais caminho de slime Nem ferrando Eu não faço mais nem ferrando mesmo, velho Caminho de slime é coisa do capeta, velho Não dá, não Caminho de slime É coisa do capeta Ah, meu Deus Olha aqui Só vem esse quadradão O que aconteceu? Só vem o quadradão pra você? Tem o quadrado Que veio Eu vou explodir, ó Ah, não Você ganhou sorte Teve sorte Me chama de sortudo Ai, meu Deus do céu Ai, calma Ai, meu Deus do céu, mano Mano, eu tô ficando muito nervoso já com esses slimes Eu tô ficando muito nervoso, velho É muito slime É muito Olha isso aqui Meu Deus, eu tô ficando muito puto já com isso aqui, velho É muito slime Sai, mas chega de slime Uma espada de ferro Eu não vou te falar, velho Ah, vai ficar assim, então? Eu não vou te falar Se eu te falar também É o quê? Tá de dia aqui pra você, tá? Aê, boa, valeu Se eu te falar Se eu te falar também, né? É ser burrice É ser burrice, hein? Se eu te falar como é que é Qual é a melhor Minecraft Kiss Responda Qual pokémon É o mais forte de todos? Vai, vai Ah, não Não, não Falta sorte não Vai, voa Só voa Matei a bruxa aqui já Como que eu sei? Eu não sei Você não sabe qual pokémon mais forte? Não Você nunca assistiu o pokémon? Nunca Se ferrou, então Cadê? Você tá onde? Bubassauro, Celeb, Xamander Toma Ai, calma Não, não, não Toma Ou não o quê? Calma Você não sabe qual é a mais forte? Ah, minha mãe Agora que eu te alcanço, mano Se eu não morrer Se eu não morrer, eu te alcanço Muito, eu te passo ainda Caraca, você não sabe Você não sabe qual Mano, é muito fácil Pelo que você falou Qual, qual Não sei Ah, é sim Não sei, eu não vou falar Quebrei tudo Quebrei tudo já Eita, moleque Travou Chega, travou Ai, caramba O que tem aqui? Nossa senhora Maçã do capiroto Eu não sei, velho Eu não assisto isso Você lascou, então Tem o maçã do capiroto aqui Eu tenho o nockblock Hum, não sei nem o que eu vou fazer Com o nockblock O que será que eu vou fazer? O que você acha que eu vou fazer? Só não me matando, tá bom Será que eu não vou te matar? Ai, amigo Toma Ai Nossa, o cara tá tentando me matar É sério isso mesmo Eu vou te matar Vem, então Vou atrás de você Pode vir Ai, calma, calma Comendo o capiroto Eu vou te matar Frango, não tenta Olha os seus gatinhos Cuida dos seus gatos aí Vai lá, tô cuidando deles Tô cuidando Vai lá, vai lá, vai lá cuidar deles Vai lá também Cuida deles a você também Agora você tá mais fácil, calma Eu tô mais fácil? Aham, você tá na minha ilha, né? Eu tô na tua ilha? Você já voltou pra sua, né? Eu tô voltando já, mano Eu não demoro não Eu não enrolo não Ah, vou jogar uma interpill lá Você enrola interpill? Você enrola interpill? Errei Você tem quantas? Errei de novo Eu tinha oito, né? Eu tinha dez Muito obrigado por falar Ah, meu, mano Você faz um jogo psicológico, né? Você facilita Sai, frango Vai pro teu lugar Ah, e aqui Calma Você já assistiu aí? Você já tá Calma Quem é? Responda a pergunta Qual o nome do treinador do Pikachu? Ah, essa até eu sei Gary, Michael, Ash Ash Não, essa até eu sei Eu não assisto, mas eu sei O mundo inteiro sabe que é o Kiki O quê? Oi? É o Kiki? Cadê o Ash, né? Ai, meu Deus do céu Tem um zumbi aqui Sai daqui, zumbi Tem um zumbi enorme aqui, mano Acertei, eu sei, deve Tem um zumbi enorme, tem um zumbi enorme aqui, velho O que você tá fazendo? Sai, frango, sai Sai, frango Vai pro seu lugar Ai, calma Coloca aqui Frango, sai daqui Frango, sai Vai, ó Oi? Amigo Então eu tô Mata o meu zumbi aqui, vai lá Já que nós é amigo Eu tenho que matar, mas não consigo, não Ah, agora sim Agora eu tô protegido Agora eu tô protegido, molecão Só vai, só vai Agora eu tô protegido Eu tô vendo essa zoeira que você tá fazendo aqui, amigo Ah, eu tô vendo o quê? Tá vendo a zoeira que eu tô fazendo com você? Calma aí Eu sou inteligente, rapaz Toma, vai lá Você é inteligente Nossa, foi tuas ovelhas tudo embora já Ai, moleque Derrubei todas as ovelhas Outro bebê? Você ganhou outro filho? Ah, não Outro é a bruxa Ai, não Que foi? Que foi? Teu filho te matou? Ai, não Ai, não Ai, não Um bichão daqui, ele grandão Ai, calma aí Beleza, quebrei tudo Acabou Sai, toma Vai tomar Você vai cair Para, para, para Você vai cair Por favor Faz tomar Caiu Você vai cair, moleque Você vai cair Eu não tenho um bloco, Inê Me ajuda Se ferrou Calma Se ferrou Ai, tem um bloco aqui Ah, já tenho uma ideia já Sabe o que eu vou fazer? Me mata aí Você quer Não, eu não vou te matar Me mata? Não vou? Mata Não Vai, me mata Por que você quer morrer? Você vai entender Eu vou, tchau Pode, pode ir Faz o teu caminho Por quê? Que isso? Faz o teu caminho A galera, ele tem alguma estratégia Faz o teu caminho Faz o teu caminho Vou te matar então, calma Vai lá, me mata aí O pior é para você Você tem certeza? Tem, pode me matar Ah, agora eu te mato mesmo Você me provocou? Tá bom, mata Mata Vai Derruba Valeu Agora ele vai vir na minha ilha Morri também Você morreu Você morreu sozinho Ah, então nem vale a pena Eu fazer meu negócio agora Sai, sai, sai Vai pro teu lugar Vai pro teu lugar Vai voar Vai voar Eita, o que aconteceu? Ah, você me tocou um quevex, mano Olha, o cara me tocou um quevex, velho Como que você tirou os quevex? Eu tenho vários Você tem vários? Não, mais um Ah, eu não deveria falar Meu Deus, Neve Não, vai se ferrar Ah, eu caí sozinho de novo Ai, sim Eita, sai, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui Frango, sai daqui Ah, eu vou Tá bom, já que você tá correndo Eu tô ganhando Tchau Por que você voltou? Não tô entendendo a sua tática Não, agora ela não é mais válida Porque agora você já voltou Ah, eu deveria ter ganhado Eu tava muito perto Ela só é válida quando você tá... Quando você cai assim, né? Aham Assim, né? Aham Entendi Assim, né? Ah, filha da mãe Assim, né? Ó, eu vou ganhar, molecão Eu vou ganhar Não, não, para, para, para Eu vou ganhar, molecão Ai, não Ah, mano O que foi isso? Ah, mano Eu apoiei pra um porco, velho É sério, mano Eu apoiei pra um porco Um porco me derrubou Mano, um porco Você morreu sozinho? Você morreu sozinho? Caraca Mano, eu morri pra um porco, velho Eu não consegui entender isso Como que a pessoa morreu pra um porco? É, tem que ser muito inê mesmo Caraca, velho Eu morri pra um porco, mano Ah, e lembrando Tem que quebrar todos os daquiblocks, viu? Eu quebrei Quebrou? Sim Você tem certeza? Não, você não tá vindo na minha ilha Pra colocar o daquiblock Ah, você tem certeza que você quebrou todas? Ah, não acredito que você fez esse jogo Não tem certeza que você quebrou todas? Não, mas você deve ter escondido Muito, muito bem escondido Que eu não tô conseguindo ver Tem certeza que você quebrou todas? Ou ele tá fazendo isso pra mim Pra mim perder tempo Tem certeza Ó, se você ganhar e não tiver quebrado todas Você tem que voltar tudo E fazer tudo de novo O que eu acho É que você Você falou que você tinha oito lucky blocks Pelo que parece Você tem certeza que você tem Toma Vai tomar Vai cair Vai cair, molecão Tô sem nada, mano Você tá inteiro de diamante Ai, que Nazarente Sai daqui Sai, sai Vai, vem, vem O que? Vai, vai Aqui, ó Tá preparada Sai daqui, ó Sai, ô camper Sai, sai, ô arqueiro Sai, arqueiro Você colocou lucky block aqui, véi Certeza Sai, ó Vai lá procurar então Não, eu vou não Não, vai não Tá bom Olha isso Sai, sai frango Sai, frango Amigo, amigo Sai, sai frango Ah, mano Você é um lazarento, véi Que tal, Ciro? Vai lá procurar agora? Vou procurar no baú aqui Porque vai que vai, né Vai que vai? Eu vou usar minha bota Tô só usando minha bota agora Agora eu vou usar minha bota Você acha que eu tenho medo de bota? Não, é minha bota velocidade Eu vou chegar rapidinho Cheguei já Eita, o complicado é que minha bota buga tu também Calma aí, calma aí É, tem medo, né De pular com ela Não, não é Ela buga Tem que tirar os shaders quando eu uso ela Ai, se eu te acerto ali, cara Olha, sai Sai daqui, mano Você é doente Tá bem com isso? Ai Mano, sai daqui Sai daqui, sai daqui Beleza, tô subindo Valeu, frango É nóis, viu? Tchau, até frango Ai, é nóis Ai, que lazarento, mano Meu Deus do céu Ai, que desculpei Mano, o complicado é que tem umas villas de tudo ali agora Sai daqui Sai daqui Eu vou deixar você, tchau Vai lá Você já quebrou todos aqui o bloco já? Meu Vai lá Procura Vai lá procurar o bloco Ah, Enê Nossa, eu aprendi agora o que minha espada faz Ai, eu quebrei todos os blocos agora, Enê Me sinto bem mais realizado Você colocou um só, você foi safado É, deve ter mais Não sei Ah, mano, que merda, velho Esses porcos de novo Mano, como assim? Mano, tem um monte de porco aqui, velho Eu não aguento mais um monte de porco Lotado de porco Morreu pra porco de novo? Não, mano, quase que eu morro Aí, cheguei no final Chegou nada, para Cheguei no final do meu caminho Cheguei, tô no final Tô no final do meu caminho Ah, ainda tem uma parte lá em cima, né, eu acho Oi? Ai, calma Que forte você tá vendo Que forte você tá vendo, molecão Você tem certeza também que você quebrou todos os blocos Que forte você tá vendo, molecão Acabei de ganhar Que forte você viu Mas eu acho que você deixou um lucky block aqui pra trás Eu não deixei, não Nenhum Deixou? Falta ali pra você ver Ah, você avisou depois que eu ganhei Ah, ei Olha ali, olha ali Você colocou Você acabou de Você colocou depois que eu ganhei Eu tô brincando Não tem nada Não tem nada, não? Ah, não Ah, amigo Então, né Acontece, né Coisas da vida Frango Ganhei Né, amigo Ganhei Como, né Tem que ganhar, né, amigo Morri sozinho agora também Cadê? Ah, eu Não, eu tenho que chegar ao final Pelo amor de Deus Não, não E frango É nóis Mano, muito obrigado Até o próximo vídeo, galera Que vocês tenham gostado E queira que continue a série Deixa o seu gostei aí Que me ajuda bastante Que é joinha pra cima É nóis Até o próximo vídeo Abraços e falou Tchau Tchau